e você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade são basicamente 15.000 fáceis licenciadas 800 estádios mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar para vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do option file para você que joga nos consoles ou da mais nova versão do pet do gogos para você que joga no pc e eu vou te falar real meu amigo ela tá completas em cara então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei para vocês aqui abaixo e eu fale moleca dia tudo beleza que é o seu manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada no vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo para a gente falar sobre uma excelente novidade que está sendo foi confirmado inclusive nos últimos dias pela ea esportes que ser colocada no fc futuramente tá cara vamos falar um pouco sobre uma grande novidade realmente é o que a gente já vem pedindo há um pouco de mais tempo era um rumor que poderia chegar no fifa galera que ninguém sabe mais se vai sair esse fifa produzido pela 2k só que a ea esportes já tratou de queimar largada e confirmar esse conteúdo no fc futuramente só lembrando rapaziada para vocês conferirem melhor sobre todas essas informações não esqueça de deixar o seu like tá cara porque qualquer vídeo novo que eu for que eu for postar e tudo mais você receberá na hora também não esqueça de se inscrever e ativar o sininho né eu troco para vocês todas as informações do e-football do fc 25 do fc 26 também essas novas versões que vão sair em breve é do fl também então tudo você vai acompanhar aqui no canal e vamos que vamos que vamos falar já sobre um jogo futuro podemos chamar dessa forma depende do ponto de vista né cara porque nesses últimos dias rolou a game show lá um evento de algumas empresas de games costuma liberar algumas informações bem interessantes e era óbvio que nesse evento teve também a gente tanta resposta contra a konami a konami por sua parte não liberou lá coisas muito interessantes então nem vale realmente destaque aqui só falaram realmente um pouquinho sobre as campanhas do jogo é sobre campanhas futuras que serão colocadas ainda nesse fútbol 25 não falou sobre uma uma novidade realmente bem bacana né cara porém a esportes pelo contrário liberou algo bem legal que eu acho que acrescenta muito ao jogo já que nesses últimos meses teve um rumor muito forte que a 2k estaria em comparação com a empresa fifa para liberar e para fazer um jogo desenvolver um jogo de futebol dedicado a ele né cara dedicado ao fifa então produziria um novo fifa só que com a 4k desta vez no comando e um rumor é claro que foi bem forte foi sim que o esse novo fifa apresentaria um novo modo de mundo aberto modo realmente bem revolucionário bem inovador porque como vocês sabem o os jogos de futebol até então que temos aí atualmente não nos oferecem essa possibilidade né cara não nos oferece essa possibilidade de poder estar jogando um jogo de mundo aberto mais próximo que chegamos foi no modo do alex hunter que tivemos sim o modo história era bem legal né cara só que nós não tínhamos liberdade no personagem para rodar com ele no mundo aberto isso era algo bem legal era um rumor chegar chegar no nesse novo fifa produzido pela 2k já que os jogos de 2k conta com esse estilo de gameplay né cara como exemplo do próprio my career mode que é o modo do nba que conta assim com esse modo de mundo aberto acontece que a esportes tratou sim de liberar o liberar na verdade e confirmar que eles estão trabalhando desenvolvendo algo semelhante para incluir nos seus jogos ou seja sabe que a esportes produz muitos jogos de esportes também produz o maiden produz jogos de hockey no gelo então realmente produz muitos jogos o próprio fc e foi dito sim que a esportes está trabalhando para liberar algo semelhante no fifa nas próximas versões então meio que um mundo aberto né cara só que seria um desenvolvimento que estaria se iniciando agora já que eles confirmaram o conteúdo neste momento e aparentemente não seria um conteúdo para chegar já no fc 25 ou quem sabe no 26 talvez no futuro próximo né cara teríamos esse conteúdo mas é algo bem legal porque é algo que muitas pessoas pedem há muitos anos vejo muitos youtubers produzindo conteúdos utilizando em comparação com outros jogos já que o gta é um jogo que dá essa possibilidade né cara então eles juntam o fifa com gta então aparentemente o o fifa e por si só já daria essa possibilidade né cara nos próximos anos o fc 26 quem sabe o 27 não sei né cara porém a esportes confirmou nesse evento nesse evento que estaria rolando que eles estão desenvolvendo um jogo de futebol um jogo de futebol não mas um modo para os seus jogos de mundo aberto agora resta saber né cara como é que eles irão trabalhar isso se ele será algo bem produzido assim como a tiu que faz anualmente né cara será algo realmente que eles conseguem colocar coisas muito interessantes é um mundo aberto vivo né cara com muitas possibilidades para a gente fazer dentro do modo carreira será com certeza algo muito bacana imagine só né cara vocês fazendo a carreira com seu personagem tem a possibilidade de vocês andar livremente pelo ct pelo centro de treinamento fazer musculação fazer os exercícios de fortalecimento quem sabe até fazer os treinos com a equipe cara com tudo isso com certeza vai ser muito da hora né mano muito da hora essa ver como é que eles irão trabalhar esse modo né cara que tem tanto possibilidade você sabe como é que funciona tanto possibilidade de dar muito bom ou de dar muito ruim né cara mas é claro aí esportes confirmou que seria um conteúdo que eles iriam produzir nas próximas três versões então é um conteúdo que não seria para o momento de agora né cara não seria para o momento atual então será um conteúdo que está sendo trabalhado por eles eles confirmou que é algo que está sendo desenvolvido porém deve chegar apenas em um futuro próximo quem sabe podemos falar dessa forma então bom quero saber a opinião de vocês né cara é claro como eu já falei para vocês no começo do vídeo se você quer jogar uma master league realmente é bacana quer jogar uma master league show de bola no pé 2025 e tal os costumes brasileiros aqui na descrição estarei disponibilizando para vocês os links do option file para você que joga nos consoles do pet do gox para você que joga no pc então dá uma olhada aí que vale muito a pena e para você aí cara como é que você acha que a esportes vai trabalhar esse modo você acha que vai ser algo bacana que vai sim estar com peso e com impacto dentro do jogo bom eu espero muito que sim eu espero demais que sim que eles acertem dessa vez e conseguiam produzir algo bem bacana já que desde que o Alex Hunter lançou lá no FIFA 17 há bastante tempo atrás daqui a pouco eu vou completar quase 10 anos do Alex Hunter eles nunca disponibilizaram nada mais muito parecido para a gente né algo realmente muito bacana assim como o modo história algo inovador realmente só tem se limitado nos modos carreiras um modo volta ali né cara ou agora o modo rush nada muito impactante agora se eles produzirem esse modo história ao lado desse modo de mundo aberto com certeza vai parar o mundo dos games mas eu quero saber a opinião de vocês não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal até a próxima e falou e aí